Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E amanhã tá disponível, gente, o vosso Valban Prime, e vou mostrar aqui uma buildzinha que eu tô fazendo aqui Pra jogar ali no santuário, uma buildzinha de controle, bom, seguinte meus amigos, ó Levando em consideração que você tem uma útil, que é uma boa habilidade do nosso Valban, tá vendo aqui, ó Essa habilidade, você vai fazer o que? Você vai apertar a quarta e segurar, tá? Então você vai fazer o que? Vai querer um Vortex que vai sugar os inimigos pra uma certa área E aí você pode centralizar seu dano lá, show? E também, pra ajudar aqui, ó Aqui tem uma alternância de minas, então se você não mexer em nada, dá um toquinho no 2 e vai alterando Essa primeira habilidade aqui, ó, a mina Tether, coin, ó, imobilizará e agrupará os inimigos Então ela acaba trazendo mais os inimigos próximos, o que eu faço? Eu jogo a ult, tá vendo aqui, ó, a minha ult tá com raio de 26 metros Só que esse aqui, ó, tem um raio de 53 metros, tá vendo aqui, ó O que eu faço? Eu jogo a ult no meio e espalho 3 bolinhas dessa em volta aqui Pra poder pegar os outros inimigos que estão mais longe lá, tá? Tem a terceira habilidade, que é interessante também, pra dar um dano centralizado ali Mas com uma habilidade mais de controle, eu não vou usar muito isso aqui, porque consome bastante, ó, certo? E a primeira aqui, ó, também não uso não, tá? Essa aqui, essa habilidade aqui, você pode até tirar ela, gente Pra colocar uma outra no helmet se você tiver Tá? Porque é o seguinte, o que acontece? Eu estou aqui, né, na minha continha, maestria zero Então eu não tenho acesso a um monte de mod, a um monte de... Não tenho troca também, tá? Então eu tenho que fazer as armas também Show? Bom, então aqui, ó Eu fiz aqui uma build, eu ia o máximo que eu preciso de alcance Tá vendo? Tá com 2,65% Tá? Então eu coloquei aqui o extender, alcance Mais alcance aqui com o stretch E um pouquinho de alcance aqui também Tá? São esses três... Deixa eu pôr pra cá São esses três modos de alcance aqui, tá? Joguei um... Como que eu estou fazendo aqui também o santuário Eu faço de vez em quando? Tá? Então eu coloquei o quê? Coloquei um pouquinho de prime vigor aqui Nessa de controle Coloquei um pouco de streamlines aqui Pra nossa eficiência não consumir tanto E aqui deixei o prime contínuo também aqui, ó Pra dar duração E o flowzinho aqui Show? Joguei o energize aqui Se você não tiver Mais sofrer um pouquinho Mas tudo bem Aqui, ó Essa fura arcana aqui, ó Você pode até colocar aqui Sabe o quê? Que interessante Um guardian, tá? É que esse aqui eu tenho um pouquinho, ó No aceto crítico Tá vendo? Tem mais uma porcentagem de chance De corpo a corpo Com armas brancas É legal também aqui É interessante Isso aqui eu vou deixar aqui Tá? Bom Lembrando que eu não tenho acesso a um monte de armas Se eu vim aqui, ó Aqui, pá, ó Tá vendo? Vai ter um monte de armas Tudo maestria, tá? Então Fora algumas Se vem algum evento A maioria das minhas armas são kit guns Que são as mais fortes Tá vendo aqui, ó? Então eu vou fazendo as kit guns Tá? Então eu fiz essa kit gun aqui, ó Com esse tambor aqui É lá de deimos E o punho e o carregador São de fortuna Tá? E aqui eu fiz uma versãozinha Dela mesma Pra Pra secundária Tá vendo aqui, ó Aí tem um tambor E o carregador aqui também Só que o meu tambor É de deimos E tem aqui o carregador E o punho de fortuna Tá? Carregador de fortuna, gente Carregador e punho de fortuna E o tambor de deimos Show? Deixa eu botar rapidinho A bíblia pra vocês aqui, ó Quem quiser copiar O chamado, né? Tá com gasoso Essa minha aqui, cortante Depois você dá um print aqui Pra copiar a build, gente No Windows Se você quiser copiar aí No navegador Você tá assistindo o vídeo Ah, eu não vi aquela build Dá uma pausa no vídeo Símbolo do Windows O Shift e a letra S Você consegue cortar o que você quer aí E copiar a build do pessoal Show? E aí tem aqui nossa O chamado 2 Tá vendo aqui Que tá com corrosivo Belezinha? Bom Vou falar um pouquinho Sobre essa arma aqui Lembrando, gente Essa arma aqui, tá? Tem um evento chamado Plague Selar Que tá pra chegar, acho, hein? Ou alguns eventos Como a noite na Berus Na Berus Que veio E aí o que acontece? O punho E esse golpeador Não tá disponível no momento, tá? Mas você pode fazer isso Com uma outra arma secundária Uma arma milizinha Que você pode fazer de arremesso Tá? É que no meu caso A única opção que eu tive De fazer arma de arremesso Foi fazer aqui Com o nosso Valban Pra Valban Nossas aulas Beleza? Então o que eu fiz aqui Joguei Como eu quero usar O dano pesado O ataque pesado é assim, gente No teclado Barra de espaço uma vez Barra de espaço pela segunda vez Aperto o direito do mouse E depois aperto o E Chato, né? Isso, né? Barra de espaço Barra de espaço Direito do mouse E aperto o E E aí eu consigo arremessar A nossa Zal Só que é o seguinte Digamos que você tá com a milizinha E você combou 2x, 3x, 4x Quando você manda o arremesso, gente O seu combo é zerado Tá? Então pra isso Como eu só quero arremessar Minha arma é bem lenta Pode ver aqui, ó Quer ver, ó Deixa eu ver Ó, alcance Deixa eu ver se tem aqui duração Deixa eu ver a velocidade de ataque Contagem com Duração Olha só 0.4 É uma arma mega Blaster lenta, rapaz Então é só pra poder arremessar mesmo Tá? Então o que eu fiz aqui? Lembrando que a gente perde o combo Né? Então esse Corrupt Charge aqui Ele dá Esse mais cita de combo Vai dar mais ou menos 2x Tá? Então o que eu faço? Eu já Antes de você perceber Eu vou apertar o E no mapa Eu já tenho já Já pra Pra fazer aí Um combo 2x Eu jogo arremesso E perco o combo E aí Só que sempre ela volta um 2x Tá? Então o que eu fiz? Coloquei esse Corrupt Charge Esse aqui Esse mod aqui Vai fazer o que? Vai aumentar o dano Vai dar menos velocidade ainda Tá? Mas pra arremessar Não vai influenciar pra gente não Tá? Aí eu fiz um combo aqui Dano elétrico Com dano tóxico A gente tem aqui A gente tem aqui Um corrosivo O legal que essa arma aqui Gente Quer ver que interessante? Deixa eu tirar os mods aqui Que aí você vai gostar Deixa eu colocar aqui Se eu tirar os mods Que dão status nela Olha que interessante Eu já tenho direto Nessa arma Dano viral Certo? Então quer dizer Dá até mudar aqui Um pouco de dano Aqui Eu fiz um teste aqui De usar ela Com dois tipos de combo Aqui Usando um viralzinho E usando também um corrosivo Tá? E aqui O ataque pesado Eu tô aqui De dano 43 mil É bastante Tá? Só que pra arremessar Eu preciso desse Arcano Que não tá disponível no momento Aumenta o dano Do projeto disparado Por ataques aéreos Corpo a corpo Em 400% Eu posso percorrer 30 metros Isso aqui Quando eu lançar Quando eu lançar Essa Zal Se ela passar Se eu não me engano Se ela passar de 30 metros Aumenta o dano Em 400% É bastante Se não tiver Após o salto Após o salto bala Ou pulo duplo Atacar com arma Corpo a corpo Durante o planar E mirar Dispara um projétil Que explode no impacto Legal né? Então essa nossa O resto não tem Deixa eu ver Se eu pôr no choque Aí não tem Só tem essa aqui O resto não tem como mandar Infelizmente só essa aqui mesmo Tá? Mas você monta uma milizinha aí Pra poder jogar De remesso Bom, aqui eu coloquei Um cachorrinho aqui Que é o nosso Vulpapilas Tá? Se você morrer Ele morre no seu lugar Mas ele volta Beleza? Você pega esse cachorro lá em Deimos E tem uns mods Aqui ó Que vão combando aqui Se você morrer Ele volta Show de bola? Bom, antes de mais nada tá? Quando vai estar disponível O nosso Valban? Que vai ser amanhã Olha que legal aqui ó Aqui no mercado Você vem aqui em categorias Tá vendo? Ressurgência Prime Então nosso Valban Chega amanhã Beleza? Então nosso Valban Prime Junto com Atlas E também gente Tem uma arma aqui ó Frago Primer Pra você fazer Eu não sei se dá Dá pra fazer uma De arremesso Com a Frago Depois eu vou dar uma testada Eu não sei se dá pra fazer Porque acontece A Frago Ela Se você fizer direitinho Os combos dela Eu uso muito ela Na Gara Prime Ela começa com 4x Eu vou depois testar ela Beleza? E você precisa Farmar Ayas Farmar Ayas Lá em Deimos Missões abertas Tá? E você troca as Ayas Por Relíquias Eu peguei um pouquinho Aqui ó Não tem muito né Peguei uma pingada aqui Show de bola? Então eu vou mostrar pra vocês Aqui na prática Como funciona a buildzinha Eu vou deixar o jogo aberto aqui Vamos fazer um santuariozinho ali Tá? Vamos fazer uns Até a rodadinha 2 Rapidinho Fica aqui ó Não caiu o dedo Aproveita gente ó Antes de mais nada né Queria convidar você A participar das nossas livezinhas ó A partir das 18 horas Na Twitch Tá? De segunda a sexta Sábado às vezes Domingo eu não faço live Mas de sábado Aí quando dá na telha A gente faz live também Aí tem Discord Pra trocar ideia Conversar Tem sorteios Tem sorteios direto lá hein Beleza? Bom Santuario Elite Cheguei aqui no Santuario Elite Gente que eu vou fazer Aperto o 4 e seguro Beleza? Ó Como falei com você ó Ele sai puxando os inimigos Tá? O 2 Se eu apertar e segurar o 2 ó Essa bolinha aqui ó Ela pega um bicho mais longe Tá vendo ó Puxa pra cá Tá vendo ó E aí o que acontece? Quando eles vêm pra cá O meu vórtice principal Fala puxando eles pra cá Tá vendo ó Vou puxar pra cá também Vou pegar o 2 aqui ó Tá? E vamos testar nossas alzinhas Eu vou até jogar mais alto Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ficar um pouco longe Deixa eu ver aqui ó Ó Barra de espaço Barra de espaço Barra de espaço Ele pulou Aqui ó Aqui dá pra fazer ó Vamos lá Ó Barra de espaço Barra de espaço Direito do mouse E arremessei Tá vendo? Ó lá Barra de espaço Barra de espaço Direito do mouse E arremessei Tá vendo? Vou pegar o 4 de novo Foi? Ó Barra de espaço Barra de espaço Joguei o 4 Não sei se dá pra ver Ó É que não tem muito inimigo lá né Deixa eu jogar mais pra cá Será que eu consigo jogar aqui ó Vou jogar o 4 aqui Vou tentar arremessar bem longe Pra ver Pode ser de perto também tá gente É que aqui tem meu sarim né O próximo mapa vai ser legal O próximo mapa Do Santuário Elite Ele é o mapa de Anne Que tem um lugar bem aberto O ruim do Vauban é isso Entendeu? Se tiver um lugar muito apertado Os bichos enrosas Viu? Deu 290 mil lá Né? Ó 346 mil Ó 125 mil Vamos lá Eu podia ficar aqui em cima né Tem um lugarzinho aqui Pera aí Eu não vou mostrar pra vocês Aqui o segredo do mapa Aqui ó Aqui tem um lugarzinho Aqui ó Aqui ó Deixa eu subir aqui Eu não tenho um teno rapaz É complication Aqui ó Ó nesse quadro do mapa aqui ó Vou tentar arremessar a bolinha lá embaixo Vamo lá Ó Com certeza isso vai estar mais de 30 metros Ó lá Ó lá Foi né Ó Olha os bichos indo lá Ó Ó Barra de... Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Barra de espaço Barra de espaço Mirou e jogou Aqui ó Ali ó Ó Viu? Arremessando ali ó Ó Duzentos e setenta e cinco mil Ó lá Ó lá De novo Barra de espaço Barra de espaço E aí eu tô mal Deserremessei Ó Viu? Trezentos e poucos mil né Sabe que seria também legal Colocar mais status nessa arma aqui ó Você viu um milhão? Um milhão de dano Vocês viram ali? Rapaz Vem bitendo um milhão de dano Rapaz Inédito Três milhões Pera aí Agora ainda tá bufando? Sarin e Valban? Não Rapaz Três milhões de dano Eita Peste Você viu ali? Vamos lá Rapaz Me pressionando Rapaz Debitendo Da quantitinha vai ser a zero Dando três milhões de dano Ó aqui gente Olha esse mapinha Apertei o quatro Soltei Beleza Vamos ficar um pouco mais longe aqui Vamos ver aqui ó Tem um Valban aí também né Talvez tem algum buff de dano aí Mas o importante é ele mexer Para meter bala Ah o cara tocou bem aqui do meu lado Deixa eu ficar mais pra cá Deixa eu ficar mais longe Meu sabe Sabe que interessante Sabe ali em Fortuna Não tem aquela Daquela Daquela aranha Não é orbe exploradora Puta Tem uma outra Tem uma aranha aqui Andando lá em Deimos Põe pra mim aqui no comentário gente Se quiser colocar o nome Esqueci Aquela aranha de Deimos Que tá andando Essa arma aqui rapaz Na mão do Croma Hein Pra arremessar Não dá pra fazer estrago Hein Não é Aí ó Entendeu A nossa Nossa jogatina aqui ó É ser mais um suporte Tá De jogar as bolinhas aqui ó Vou jogar dois aqui Dois aqui também Posso pôr três bolinhas aqui ó Tá E a gente junta aqui ó Até posso fazer o seguinte gente Se quiser usar a terceira habilidade ó Também dá ó Ó que legal ó Terceiro ó Dá um raio no meio do ano Só que gasta um pouco de energia né Nossa ideia aqui é usar nossa zauzinha Pra fazer o estrago ó Né Ó Show né E aqui A média aqui de dano Você viu ali ó Trezentos e poucos mil Rapaz E bateu três milhão aquela hora né Ó Joga a quarta habilidade ali Dois valbãzinhos ó Dois valbã e assarim né Falou gente ó Ó Pera pra cá Pronto ali ó Tá vendo O legal é você ficar um pouco mais longe Vou tentar jogar aqui ó Jogar aqui E vou pensar de cima Vamos ver daqui ó Tem que ser trinta metros Ó Barra de espaço Barra de espaço Mirou e Não era bem isso que ia fazer Barra de espaço Mirou e soltou Olha Pera que meu mouse não tá tão bom Mas ó Não deu pra entender como funciona né Barra de espaço Aqui gente Mundo aberto Isso aqui faz um estrago viu Porque se você remessa ó Vou remessar lá ó Barra de espaço Jogou ó Remessei ó Olha Prou Interessante ó Olha lá Ó Ok Vou botar na parede pra vocês verem uma coisa ó Remessei ó Tá vendo ó Olha lá Fica aqui ó Fica na parede ó Olha lá Viu Olha lá As duas aqui ó Entendeu Aí ela vai estourando Legal né Baby Teno Bateu três milhões de dano rapaz Vai tentar pra história Mais C a zero Dando três milhões de dano Depois vou ter que dar uma pausa no vídeo Pra ver se realmente confere Entendeu Aí ó Tá Beleza gente Então isso aqui foi o nosso vídeozinho aqui Nosso Valban Prime Tá Que eu uso aqui na minha conta mais C a zero Vou dar uma olhadinha na minha conta principal Pra fazer umas builds mais fortes Entendeu E aí dá pra gente ficar brincando aí Com o nosso Valban Que aproveita né E é caro viu O Valban não é barato não gente Tá É carinho viu Show de bola gente Deixa o like no vídeo E aqui foi nosso Valbanzinho Prime Não é contra C a zero Até mais Valeu Tchau 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 Tchau